Eu vou que vou tacando macho Sem nada apereço sabendo que esse tempo passa Me estica, te amo os bico, bota pouco, só fumaça Vejo quem me humilhou falar que sempre acreditava, mas não dava nada Mas a gente caiu na pista Quem sabe do sufoco, da valor, vida sofrida Nós foi em busca e conta a cifra Valor bruto de tudo que cê ganhou da família Lembro bem de momentos de tudo Fazes uns se esclarecendo escuro Mas em pé nós seguimos no oculto Fiz girar, fiz pouco, vira muito É, hoje é oi que tá na quebrada Passe a milhão Tchau pros falador Deixa os menor viveu Que bom Nós veio do povo Fiz lucro, vira canção Hoje é pé no freio Nas corridas de a milhão Hoje é oi que tá na quebrada Passe a milhão Tchau pros falador Deixa os menor viveu Que bom Nós veio do povo Fiz lucro, vira canção Hoje é pé no freio Conduzindo o carro, bicho no toque do esporte Escolhendo o pião Cinco vagabas no suporte As anata quer ronca forte Cozade na mão Então nós vamos de rolar Agora nós não tá rapaz E os bico fica atacado ao ninguém passar Lembro do tempo da tribeira No teto era goto E no tempo das vacas magras Sem quem tava lá Agora tá tudo mudado Tô no topo Gastando tudo com a silica Nada adianta o estado Se é fetiche, é baby chique Então fica de quatro Porque o meu é te comer Casando é do lado É É Hoje é roia que tá na quebrada Passe a milhão Tchau pros falador Deixa os menor viveu Que bom Nós veio ganhoso Fiz lucro, vira canção Hoje é pé no freio Já que tempo é dinheiro Tamo sempre no corre em busca dos bilhão Tocando baixa no progresso sem pisar no freio E os perrequeiros só tá parasitando Enquanto o pai só anda lucrando Pra recar o que vou avisando, nós não passa pano Porque Zezé, mas também sei Que se eu não fosse o placa, ela não ia dar bom E que não ia dar pra mim se eu não tivesse o cor Agora vai na sola que o carro tá lotadão Tá cheio de gostosos e pra tu não tem espaço não Gira, gira, girou, girou o mundão E graças a Deus tá girando os dólar Tô dando tchau pros falastrão Os que nunca quis ver nós dá melhor Gira, gira, girou, girou o mundão E graças a Deus tá girando os dólar Tô dando tchau pros falastrão Os que nunca quis ver nós dá melhor Passou dessa vez diferente Um pouco mais pra frente Hoje eu não fui na sola Pra quem falou Coru, ó como eu tô Roncando o dinabeiro e o bolso cheio de nota Nós vem do pouco da tribeira entre pingos e goteiro Madeirite virou na jó, nós chutando balde Foco na luta e muita macho O trampo fica o tempo passa e nessa luta Trombei muitos que vem na maldade Nós tá no foco e nos flash nas quebra Nós tá tocando hoje o mar Na vizera, nóis na pista de a milhão tem que pegar Deixa nóis viver que nóis é favela É, hoje é nóis que tá na quebrada pra ser a milhão Tchau pros falador, deixe os menor viver o que é bom Nóis veio do povo, fiz lucro, vi da canção Hoje é pé no freio Dinheiro vem e vai, dinheiro vai e vem Mas essa porra nunca fez a minha mente O foco é sem sagaz, baga bom pra ninguém Na proteção Deus que tá na linha de frente Hoje o torpeio não grita nas pistas Ela se amarra na adrenalina Derrubei os digues vigaristas Que tentou brecar nóis na corrida Então toma, de hoje nós que é inovação e assombra Sei que a espessura do cordão impressiona Bola bomba que passou o tempo das pontas Então toma, de hoje nós que é inovação e assombra Sei que a espessura do cordão impressiona Bola bomba que passou o tempo das pontas Tego Mix O moleque dos hits DJ Lorinque Tego Mix O moleque dos hits DJ Lorinque Eu tô vivendo Sabendo que os fortes sobrevivem a todo tempo Nóis se diferenciam Onde chega nóis vai vendo Quem tá pela nota E os de verdade tá no pé Seguindo a linha Nessa linha do desapego Eu vejo o coração da gata Muda pro motivo Acho que foi uns milhão na net Que mudou o sentido Hoje me vê até cumprimenta E vem com sorriso Vai tomar só porta na cara Nóis mudou do início Hoje nóis tá diferente Tiro de pote Cair Na estrada Alguns cair Nóis passou em velocidade É os menor sagacidade Mas Hoje nóis tá diferente Tiro de pote Cair Na estrada Alguns cair Nóis passou em velocidade É os menor sagacidade Tradição estrategista Nóis sabe como funciona No pique Maluqueira Givão no jet Por aí A milhão nóis deu um salve Os moleque tá suave Passa nada Não pode quebrar Dando giro de áudio Jético MC Vai É o Mateuzinho no som Patrícia se intimida Com a intensidade do tom Sabe que é de bandido Grave Bate Treme o chão Olhadas pink Fica meu tanto de milhão Segura Revolta Entra Espada E arroz E o que Zé Povinho Gosta Claregança Nossa vida Papi Reco Vira as costas E leva De mente As prova Entre todos Os meus Truta Que sempre Fechou na trilha Abre o teto Dessa porta Tudo de sonho nosso E de todos Moleque que cresce Em periferia Vai na luta Muito foco Deus já trilhou O propósito Se não dá um fato Pra quem não aguenta Nessa vida Hoje nós tá diferente Tiro de pote Cae Na estrada Nos cae Nós passou em velocidade É os menos sagacidade Mas Hoje nós tá diferente Tiro de pote Cae Na estrada Nos cae Nós passou em velocidade É os menos sagacidade Saber onde pisa Nós tá com a marcha Na pista Vai Fai Sacota Agiliza Não tenho tempo A perder Vai tomar Uma pisa Se não Cuidado A sua vida Vigia Mas quem Ambisa Não devo Nada Não alimento O lado ruim Se não Ele fica Forte Olho gordo Perto de mim Cê vai morrer De fome E na hora Que cê precisa Os falso amigo Corre Eu sou leal Na vida E não Só no meu Sobrenome Então seja Mas Seu visa Passa Na maquininha Que as filipetas Sobem As rabetas Descem no chão Olha a morena Linda Não embaça Na minha Não entendi Minha vida É a mente Do vilão Hoje Hoje não é Cara diferente Tiro de pote Na estrada Os cães Nós passamos Em velocidade É os menor Sagacidade Mas Hoje não é Cara diferente Tiro de pote Cães Na estrada Os cães Nós passamos Em velocidade É os menor Sagacidade É Tiro de pote Agora eu tô vivendo A cena Tinha um filme De ação Noturna Todo instante De todo problema Quero que a paz Não aflutua Forte como o leão É Sabe como tem que ser No chão Tô cravado Pé Sei que eu não vou perder Nós é a nato Terro de pote Tiro de pote Tiro de pote Tiro de pote Rotina Rotina do passado Vem lembrar Que tudo Muda Meu momento Chegou E o povo Alanasa Tudo Disseram Não quis virar Se óbvio Cê vê que muda Homem Nós e na zona Leste No jogo Na luta Eu vou imaginar Tudo que eu pretendo Cala quem vê eu falar Duvidando o talento Nós chegamos pra picar Com melodia e sentimento Pra muitos espelharem A vitória vem com o tempo Eu vou imaginar Tudo que eu pretendo Cala quem vê eu falar Duvidando o talento Nós chegamos pra picar Com melodia e sentimento Pra muitos espelharem A vitória vem com o tempo Eu Pela madrugada Tô vivendo a cena De um filme de ação noturna Todo instante de todo problema Quero que a paz Não afloutou Forte como o leão é Sabe como tem que ser Hoje eu tô gravado o pé Sei que eu não vou perder Nós é a nato Terro dos comédia Nós é o trem O trilho é a inveja O tempo passa Rápido no esperar Eu Eu vou com fé Eu vou manter a meta Rotina do passado Pra lembrar que tudo muda Meu momento chegou Eu vou voar lá nas alturas Disseram Não quis virar Se óbvio Cê vê que muda Homem nós irá Zona Leste No jogo Na luta Eu vou imaginar Tudo que eu pretendo Cala quem vê eu falar Tu me deu do talento Nós chegamos pra picar Com melodia e sentimento Pra muitos se espelhar E a vitória vem com o tempo Eu vou imaginar Tudo que eu pretendo Cala quem vê eu falar Tu me deu do talento Nós chegamos pra picar Com melodia e sentimento Pra muitos se espelhar E a vitória vem com o tempo Oh 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 Eu te amo, eu te amo 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 Se tá tudo bem, então ok dessa vez Daqui pra frente é melhor não ligar Lembra da semana passada, tu brigando por nada Porque viu mensagem no Instagram de uma cavala E pra tu não valo nada, me tirou de babaca Daqui pra frente eu regresso e pra revoar E lá as puta me sufoca, não tem medo de bandido Ouro na corrente, na pembela do meu cito Se envolve até o pescoço Mesmo que te sufoca e nós não sabe, soca a força Coração, tá calejado, fala de amor não Fui alvejado, que desilusão, tô maltratado E o gelo que cê me deu vai boiar no copo gelado Coração, tá calejado, fala de amor não Fui alvejado, que desilusão, tô maltratado E o gelo que cê me deu vai boiar no copo gelado E o meu coração machucou você própria Em troca de carinho hoje eu te deixo no ódio Nem sei se eu posso, vou ficar nesse conflito Tô pra negócio e não ser o seu amigo Cheio de puta na Fernão, na Evoque do VT Cê só vai me ver vivendo comigo, não vai viver Na festa dos MC tem tudo que cê gosta MD bala, bebida gostosa e famosa Favorei, sendo hoje consta e ela chama Mil motivos pra viver, mas mil caiu na minha conta Sou da bagunça, mas eu sou responsa Pela madruga na caça das onças Favorei, sendo hoje consta e ela chama Mil motivos pra viver, mas mil caiu na minha conta Sou da madruga, mas eu sou responsa Só se perguntar nem merece resposta Eu vou viver na bagunça A noite é boa e vicia Nós vai viver na loucura Procura a tampa da panela enquanto eu não achar Eu vou viver na bagunça A noite é boa e vicia Nós vai viver na loucura Mal vida boa de artista DJ Boy DJ Boy Passa a visão Olho pro céu e peço proteção Seu filho falho, não quer mais perder Porta fechou, mas abri com a sua mão Profetizei, o foco foi vencer Vou acreditar, jamais falhará Luz no fim do túnel, pronta pra brilhar Vários me deixou, me abandonou Quando a fase ruim veio me visitar O barco bala, só ficou quem fecha Vários falso amor, fugiu com pressa Mas eu vou tá lá Eu vou chegar Aí tem fé Pra viver, viver Só pra ver os que falou Vou me mantendo mais forte Sou grato ao meu senhor Vou ter fé Pra viver Só pra ver Os que falou Vou me mantendo mais forte Sou grato ao meu senhor Em todo caminho percorrido Jamais perca sua fé, maloqueiro 2022, DJ J.J.R. Vamos que vamos Vem Deus J.J.R. Olho pro céu e peço proteção Seu filho falho, não quer mais perder Porta fechou, mas abri com a sua mão Profetizei o foco, foi vencer Você que tá Jamais falhará Luz no fim do túnel, pronta pra brilhar Vários me deixou, me abandonou Quando a fase ruim veio me visitar O barco bala, só ficou quem fecha Vários falso amor, fugiu com pressa Vários falso amor, fugiu com pressa Mas eu vou tá lá Mas eu vou tá lá Eu vou chegar Ai tem fé Pra viver Viver Só pra ver Os que falou Vou me mantendo mais forte Sou grato ao meu senhor Vou ter fé Pra viver Só pra viver Só pra viver Os que falou Vou me mantendo mais forte Sou grato ao meu senhor Em todo caminho percorrido Jamais perca sua fé, maloqueiro Dois mil e vinte e dois DJ J.R. Vamo que vamo Vem Deus J.R. Elas querem o Caio Paz É o bravo Cê tá cheio Olha o menor da bicicleta Agora tem robô Cê é domingão Nós tá na quebra Olha quem passou Renan aqui tá chutando Pó de pé no chão Sacacidade Desde menor de idade Nós acreditou Então camufla o P.O. Cantinho da meia Que o ex avisa o comando Pelas cantoneiras Nós tá de cavalinho As faixas vem assim Vão de acordo com o pensamento Pelo certo consegui Cê quem fala nada faz Cê guiu meu caminho Se hoje tem baile que bota Chama todas as faixas Não deixa Deixa os menores Curtir que os Gostar de nós assim Não vai ser sentimento Relasca casamento Não deixa Não deixa os menores Deixa os menores Curtir que os Gostar de nós assim Não vai ser sentimento Relasca casamento Não deixa os menores Que vem do gueto vencer Nunca faltou vontade pra nós buscar Se um maloqueiro tá podendo viver Hoje a vitória pode proporcionar Joguei as cara tudo pela minha coroa Nos corre louco eu fui na luta pra bonança Pazes e pazes nem sempre foi hora boa No coração nunca faltou a confiança Pobre louco sonhador Nos holofotes as faixas gold vem na faixa Hoje os bigode é o mesmo que vários tirou Maior prestígio é ver a geladeira afasta Pazes e as barras VIP vou de Patek e Felipe Tô subindo as filipetas depois que soltei os hits Tá brotando bits reparou no outfist Tô causando aquele ali que tá valendo mais de vinte O preto tá bigode Zé pagão não fode Cê falava tanto e tá na mesma ainda Eu coleciono uns lotes tem ouro no pote Já tava nos planos e eu só dei partida Ó nós de novo aí Cê ganha os mal-olhado que querem me ver cair Cala na boca de quem disse que não ia virar Proporcionando ódio em quem desejou o meu fim Mas na dor fusca o brilho de quem nasceu pra brilhar Sei que foi um soco na lata quando na quebrada Passei de foguete com a roda pro ar De fato atraindo os falca Mas lá na calçada quando era um sonho eu sei quem tava lá Foi só questão de fé e tempo pra fazer o sofrimento Ter se transformado em metas concluídas Tá por tudo merecimento se hoje nós tá com o vento Foi porque nós metemos uma chá pra cima Nos trajei uma chave Passei sorrindo na cara do Z Calcado tocando foguete preto Com fulgor de tiger to bem avaliado Loira de decote acompanha os maloqueiro Vai ser foda de bater de frente Que os maloqueiro é fluente na língua do papo reto Lá de cima Deus me guia e a luz que me ilumina Não apague deixa o olho gordo cego Vai ser foda de bater de frente Que os maloqueiro é fluente na língua do papo reto Lá de cima Deus me guia e a luz que me ilumina Não apague deixa o olho gordo cego Deixa os menores curtir que os Gosta de nós assim Não vai ser sentimento Elas querem casamento Deixa os menores curtir que os Gosta de nós assim Não vai ser sentimento Elas querem casamento Elas querem casamento Eu faço Eu faço Factor X Factor X O O O O O O O